Eu vejo o horizonte, passos no escuro Quero sair daqui, pra um lugar seguro Meus sentidos querem me roubar de quem eu sou Esquecido eu me sinto longe do Senhor Esqueci quem eu sou Só em Ti encontro direção Na luz da fé, preciso caminhar Dar sentido à razão Sou todo o meu, meu Senhor Dobro meu coração, ao rei que está no trono Deixo tudo a fio, em Ti me abandono Nada vai me separar do Teu divino amor Em Tua presença, escolhido eu sei que sou Todo o Teu, sei que sou Só em Ti encontro direção A luz da fé, preciso caminhar Dar sentido à razão Sou todo o meu, meu Senhor Só em Ti encontro direção Na luz da fé, preciso caminhar Dar sentido à razão Sou todo o meu, meu Senhor Só em Ti encontro direção Na luz da fé, preciso caminhar Na luz da fé, preciso caminhar A luz da fé, preciso caminhar A luz da fé, preciso caminhar A luz da fé, preciso caminhar